Fala pessoal do Voa Goleiro, eu sou o Valdir Bardi e essa é a nossa primeira aula do Masterclass Voa Goleiro primeira temporada. Eu gostaria de estar começando a agradecer com o Roger, que lá no começo do Voa Goleiro começou comigo esse projeto e hoje é o Voa Goleiro Treinamento, mas para quem não sabe começou com o Voa Goleiro Oficial. Era uma página onde eu falava sobre treinamentos, o Roger falava de questões de equipamentos e a gente foi adquirindo informações, eu tentava buscar treinadores de goleiros que tinham e poderiam me dar referências e o Roger ia falando sobre tipos de luva, a palma da luva, a chuteira, o meião e desde lá eu acho que já se vão mais 17 anos e o Voa Goleiro voagoleiro.com, que é o oficial no Instagram, virou o monstro que é e dessa ideia tudo nasceu o Voa Goleiro Treinamento. Gostaria também aqui de continuar o meu agradecimento ao Caio, Caio Mendes, que é o dono da HAO no Brasil, é um cara que literalmente nos bancou e acreditou na nossa ideia, nos ajudou literalmente e fez o Voa Goleiro acontecer, nos ajudando com eventos, nos ajudando no que fosse que precisássemos. O Caio estava ali estendendo a mão, querendo saber, nos ajudando. Então, se hoje nós chegamos até o Voa Goleiro Treinamento, a gente tem que entender de onde nós viemos e isso passa pelo Roger e pelo Caio. Agradecer também ao Juan, o Juan é o cara do marketing, é o cara que faz as coisas acontecerem, que dá a beleza da arte visual que vocês estão vendo aí. Nós, quando começamos o Voa Goleiro Treinamento, renovamos a nossa arte, a nossa identidade visual e isso passou pelo Juan, que me ajudou a desenvolver o próprio e-book, para quem já leu o e-book, a evolução do treinamento de goleiros. Teve também com a gente no projeto do workshop que aconteceu na cidade de Vinhedo, em parceria com o Michel Ricarte. Enfim, fico aqui mais esse agradecimento ao Juan e agradecer ao Ítalo. O Ítalo é o cara que me incentivou também, nós trabalhamos juntos na temporada 2022-2023 na Indonésia e eu sempre tive essa vontade. E conhecer como o Ítalo trabalhava, para quem não sabe, o Ítalo é o idealizador da página entendendo o jogo e também analista profissional, e ali ele me instigou a querer começar e me fez acreditar um pouco mais que isso poderia acontecer. Então, Thalô também, muito obrigado pela força que você me deu no começo. Do Voa Goleiro Treinamento, que eu gostaria de falar, que é essa fase mais educacional, mais informativa, para treinadores, goleiros e apaixonados pela posição. Nós lançamos ano passado o nosso primeiro e-book. Confesso para vocês que a escrita não é das melhores, mas o conteúdo, sim, é muito bom. Então, assim, o nosso primeiro e-book, primeiro é uma aula traduzida do mestre do treinamento de goleiro, que é Hans Leiter, e ele fala sobre as eras. Então, você tem quando o futebol ainda era um começo, o que se olhava, como se trabalhava, passado tantos tempos, o que aconteceu, a guerra ajudou a evolução do mundo e isso também respingou no próprio futebol. E como isso aconteceu para o treinamento de goleiro? São algumas das perguntas respondidas que nós traduzimos. Colocamos também no próprio e-book alguns fatores sobre Franz Ruck, que é, para quem não sabe, o pai da preparação de goleiros na Europa. Falamos de países como a Alemanha, colocamos lá alguns links de entrevistas que fizemos. Colocamos também a própria evolução do goleiro aqui no Brasil. Se vocês olharem o tema, né, a evolução do treinamento, ele nasce dessa participação, desse estudo feito para o e-book. Do e-book nasce essa evolução do treinamento de goleiros pelo mundo e aqui no meu ponto de vista, baseado nas perspectivas e peculiaridades culturais que nós vamos estar passando aqui para vocês, né? Eu acabei vivendo nesse tempo, morando fora do Brasil, na Coreia do Sul, na Tailândia e na Indonésia, assim como na Jordânia, por exemplo. São quatro países diferentes, com línguas diferentes e culturas diferentes. O que me fez muito tentar entender como é que esses indivíduos atrás dos jogadores se portavam e como é que eu conseguiria, a partir do momento que eu entendesse a cultura deles, tirar o melhor de cada um. Então, a nossa aula é muito a respeito disso. O que a gente fez na Coreia do Sul era uma cultura muito mais militarizada, onde antigamente, hoje dizem que parou, mas antigamente os alunos ou os jogadores de categoria de base chegavam até serem espancados pelos treinadores, né? Batiam mesmo, os pais batiam, porque ali era um lugar onde se dava o alojamento, aquela micro sociedade era onde o aluno aprendia não só ser jogador, mas um bom cidadão. Já na Tailândia, desculpa, era uma cultura totalmente diferente, onde se prega muito sabai-sabai. Sabai-sabai é aquela cultura do relax, do tranquilo, um povo acho que mais do budismo, povo mais zen, vamos assim dizer, e já na Jordânia, na própria Indonésia, onde se cultiva muito. Para quem não me conhece, eu sou Waldir Baird, eu sou co-idealizador do voo a goleiro e idealizador do voo a goleiro treinamento, né? Tenho experiências em países como na Coreia do Sul, onde eu tive cinco anos. Preciso até dar uma atualizada, que não são mais nove anos, são dez anos de Tailândia, onde passei por diversos clubes da Thai Premier League, chegando na seleção, onde permaneci por seis meses, e para mim foi uma das experiências mais ricas que consegui ter na minha carreira até agora, e um desafio que, infelizmente, acabou cedo, mas que valeu a pena a cada momento ter estado ali. Passei também pela Jordânia, né? Para quem não sabe, eu estive na Jordânia, na academia do Jordan Knights, onde, num acordo, consegui fazer a minha primeira licença de treinador, na qual foi a licença C de treinador. E isso eu gostaria de falar um pouquinho com vocês também, porque, como vocês podem ver, são tantos países, né? E eu consegui estar realizando a minha licença C de treinador na Jordânia, a licença nível um de treinador de goleiro também é EFC, né? Que é como se fosse acomem bom para nós aqui na América do Sul, na Ásia, é a EFC, a Federação Continental, e na América do Sul, pela ATFA da Argentina. Sacamos aqui três pontos importantes para a nossa reflexão. O ponto, a soberba e a arrogância, eu acho que nós podemos trazer de alguma maneira essa reflexão para a nossa realidade hoje no Brasil, porque nós brasileiros vencemos muito no Brasil, vencemos tudo o que podia vencer, o futebol brasileiro venceu, e isso meio que criou um pouco de soberba, um pouco de arrogância. E destacamos já o cuidado para não sermos a solução para um problema que não existe mais. A história deixou claro novas funções para o goleiro, logo não faz sentido continuar, fazemos o mesmo treino de 10, 20 anos atrás, e se for assim, como é que nós vamos continuar evoluindo, certo? Eu até digo que lá no nosso e-book, na passagem do próprio Hans Leiter, a gente fala a respeito disso, né? Ele coloca diversas épocas do treinamento de goleiro, desde o início do futebol, como nasce o treinador de goleiro, em que se baseia o treinamento de goleiro, e teve assim uma época que seria muito importante trabalhar técnica. Sobre as globalizações, com a velocidade, a fusão das informações do futebol se nivelou mundialmente, aqueles que sabem colocar embasamento teórico, atualizado em prática, estão saindo na frente nos dias de hoje. O maior exemplo disso que a gente está falando aqui sobre a globalização, eu acredito que seja os ingleses, né? Os ingleses perceberam que o mundo estava evoluindo, e ali começaram a pegar componentes de outros países e colocarem dentro daquele perfil ideal de goleiro deles. Nós temos até uma entrevista gravada no nosso blog, www.goleiro.com, com o Tim Leiter, que ele é o chefe do departamento de goleiros, e ele falou, chegou a comentar em off, que sim, eles perceberam, e isso é visível hoje com o John Pickford jogando. Se vocês perceberem, o goleiro inglês, antigamente, não sabia fazer a quebrada, aquela fatiada na bola, igual a gente fala no Brasil, era mais luxo, então, hoje em dia eles fazem. O goleiro inglês não fazia o giro do quadril, hoje eles aprenderam a fazer o giro do quadril. O goleiro lá não fazia o espacate ou o x, hoje eles sabem fazer. Mas, dentro do perfil deles. Então, eles criaram um perfil de goleiro ideal para o contexto deles, para a cultura deles. E, baseado nesse perfil, eles construíram os diversos níveis de licença para formar esse goleiro dentro da federação e que possam passar esse conhecimento para treinadores de goleiros desde a base até o profissional e não só Pickford. Hoje nós podemos ver Pope aparecendo, atuando no mais alto nível, está machucado, mas é um baita de um goleiro. Aaron Ramsdale, também, que, apesar de não ter uma consistência, você consegue ver muito detalhe, muita... As performances deles são muito interessantes e eu acredito que a parte mental ainda precisa ser melhorada, mas também é outro exemplo de evolução de goleiro deles. Então, por que não? A globalização está aí. As informações estão aí. Então, cabe a mim assumir, entender essas informações e colocar dentro do meu contexto. Dentro do meu contexto cultural. E, quando eu falo cultural, é na minha sociedade. Na minha sociedade dentro do clube, do país que eu estou, da cultura que o meu clube tem. E é dessa maneira que eu consigo ver essas questões mencionadas. E aí E aí E aí Obrigado.